Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, trazendo mais vídeo para vocês, galera, no vídeo de hoje é papo reto, segunda-feira, manos, olhem a data de hoje, olha que absurdo, cara, o vídeo de papo reto semana passada, foi semana, óbvio, né, passou uma semana, mas tipo, parece que semana passada foi em agosto, mano, sei lá, tá passando muito rápido, não é drama, falo isso quase todo vídeo, mas não é drama, tá passando muito ligeiro, galera, daqui a pouco o Papai Noel já tá aí na porta da casa de vocês, mano, enfim, galera, Segunda-feira, boa semana aí pra todo mundo, e galera, hoje no vídeo de papo reto eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente, mano, eu nunca falei sobre esse assunto, muita gente vem comentando pra eu falar sobre isso, né, nos comentários, aí eu ia passando, ia passando, né, aí no vídeo de papo reto semana passada, um cara comentou o seguinte, mano, foi o DLC1000, ele comentou exatamente o seguinte, Vagabes, na próxima fala sobre as histórias mais engraçadas do rolê, sua primeira vez bebendo, se você já deu PT, etc, observação, foda-se as crianças, o cara até botou, foda-se as crianças, mano, não é bem foda-se, né, eu sei aí que a maior parte do meu público É criança, é mais jovem, por isso que até eu me sinto meio culpado falando sobre esse tipo de assunto, eu sei que tem muito youtuber aí bem maior, canal bem grande, que sabe que tem os inscritos mais jovens, mas mesmo assim fazem vídeos sobre esse tipo de assunto e, sei lá, não dão um aviso, mas eu prefiro dar um aviso, mano, então, se você é criança, se você é de menor, eu não recomendo você assistir esse vídeo, beleza? Faça o que você achar de melhor pra você, óbvio que eu não vou obrigar você a fechar o vídeo, mas eu não recomendo, beleza? Enfim, mano, faça o que você achar de melhor pra você, galera, e bom, é o seguinte, eu já falei sobre muitas histórias aí, quando eu saí, né, e tals, mas eu nunca falei sobre essas paradas de bebida, por isso que eu falei, eu me sinto, não sei por que, é coisa da minha cabeça, eu me sinto meio culpado falando sobre isso, sei lá, se eu passo a mal exemplo pra vocês, então, tudo que eu disser aqui, mano, não leve como exemplo, tá, porque eu não sou exemplo pra ninguém Enfim, mano, eu não sei se eu já falei, mas a primeira vez que eu saí pra uma festa, né, porque janta, antes de ir pra festa, eu só ia pra janta, mano, eu só saía de casa pra ir pra janta Aí minha mãe falava, Gui, onde é que tu vai? Janta Aí minha mãe, Gui, vai pra janta? Sim, janta? Sim, mano, era só de janta, cara, só de janta, sabe? Aí chega uma hora que enjoa, assim, você só sair pra jantar, sei lá, pra comer e depois não faz outras coisas, sabe? Aí, tá, né, aí com 14 anos, assim, meus amigos sempre foram mais velhos que eu, são mais velhos, né, então quando eu tinha uns 14, já tinham 15, 16, né Aí, mano, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu tinha 14 anos, né, eu tinha 14, eu era novinho Aí meus amigos estavam já começando aquela fase de ir pra festa, bastante festa, só que tem uma coisa, mano, na minha cidade, não sei se é assim em todas, mas aqui na minha cidade tem uma parada que é o seguinte Se você tem menos de 16 anos, se você vai pra um lugar, pra uma festa, pra um lugar que tem bebida, assim, você só pode entrar com autorização dos pais assinados em cartório, sabe? Tipo, você tem que imprimir uma folha, teus pais assinam, tem que levar no cartório que eles assinam lá, é uma mão, sabe? É bem chatinho Aí, isso se você tem menos de 16 anos, né? Aí, mano, a primeira festa que eu fui tinha 14 Aí tá, eu falei pra minha mãe, ela foi lá, assinou, tudo mais Aí tá, eu entrei Só que é o seguinte Eu ficava com vergonha de entrar com esse papelzinho lá na fila, né? Porque todo mundo sabe que tu entra com esse papelzinho, sei lá, tu é novinho e tal Eu ficava com vergonha, porque eu era bem envergonhado Só que esse papel, mano, ele tem um vencimento de um ano Ou seja, eu fui pra essa festa em abril de 2014 2014, isso E então, em abril de 2015, já venci, eu tinha que ir lá e fazer tudo de novo Então tá, né? Eu fui nessa festa em abril de 2014 Foi a primeira festa que eu fui, né? Só que eu demorei muito pra ir na minha segunda festa, mano Tipo, eu fui em abril e só fui na segunda festa em dezembro, cara Eu fiquei seis, cinco, seis meses aí sem fazer nada Só indo pra janta Até que, sei lá, eu tinha receio de ir pra festa, mano Porque eu via a gurizada lá tudo se divertindo Ficava meio travadão, sabe? Sei lá Aí eu fui, né? Em dezembro de 2014 eu fui, já tinha 15 anos Eu fui lá pra minha segunda festa Aí fui lá com aquele meu papelzinho, né? Aí depois, só que tem uma coisa, né? Quando você é de menor, começa a vir uns eventos de festa Geralmente, aí por março Março, abril, começa Aqui na minha cidade pelo menos é assim, mano Só por março e abril começam os eventos aí de festinha, né? Aí em março de 2015, em abril ali Já venceu o meu papel Que é lá que ia assinar no cartório Então Minha mãe tinha que ir lá, ajudar no cartório e assinar, né? Só que eu não ia pedir pra ela Porque eu ia fazer 16 anos em setembro Então eu falei Ah, mano, eu vou esperar até setembro Aí eu fiquei tipo 5 meses aí Sem ir pra festa Só esperar fazer 16 Ou seja Eu fui pela primeira vez Em festa com 14 anos E quando eu tinha 16 Eu só tinha ido em duas Só que aí, mano Quando eu fiz 16 Que eu comecei a sair de verdade, mano Com 16 que eu comecei a fazer algumas coisas aí Então, mano Quando eu completei 16 anos Que eu já não precisava mais desse papel aí Pra entrar na sostinha Eu comecei a sair bem mais Já logo depois Que eu fiz aniversário Eu já fui numa festa lá Foi bem legal Só que eu não bebia, mano Eu não bebia Sei lá Eu tinha medo de beber Eu tinha receio, sabe? Achava Sei lá, mano Sei lá Tá errado, sabe? Tá errado Não posso beber E tal Aí eu não bebia E os amigos meus, né? Quem pergunta O Pagode, o Bruninho O Pet Também apareceu em vários vídeos aí Eles começaram a beber tarde Menos o Pet O Pet é exceção, mano O Pet já com 12, 13 anos Já tava É, já tava É, Pet Tu não é um exemplo a ser seguido, não Mas eu também não sou Por isso que eu me sinto meio culpado Falando sobre esse tipo de vídeo Aí é o seguinte De nós, assim Quando tinha 16 Eles já tinham 17, 18, né? Então só o Pet Basicamente que bebia, né? Eu, o Pagode E o Bruninho, não A gente não bebia Aí, mano Ali no final de 2015, né? Eu já tava saindo o VAR Acesso Só que eu não bebia Eu curtia do mesmo jeito, sabe? Eu adorava sair E eu saía direto Mas não bebia Só não bebia Justamente isso Aí, mano Numa bela festa em 2016 Foi no passado Começou no passado Foi em fevereiro, eu acho Eu saí com o Pet Com o Pagode E mais com o amigo nosso Que também bebe um pouco Que ele não apareceu em nenhum vídeo Então vocês não conhecem Mas enfim Ele e o Pet só bebiam Eu e o Pagode, não Aí a gente se foi lá Pra essa festa E o Bruninho não foi nessa A gente Porque o Bruninho tinha deslocado a patela Quem já viu o papo reto aí Das histórias da patela do Bruninho Vai entender o que eu tô falando Aí A gente foi nessa festa, mano Não sei o que deu em mim Tipo, eu pensei Ah, mano, quer saber? Eu vou experimentar, tá ligado? Porque um dia da minha vida Eu vou ter que experimentar Então, ah Vai hoje Vai hoje Aí eu comecei a beber Assim Bem mais, né? Depois eu bebia Como eu falei Eu bebia, mas bem pouquinho Eu sei lá Eu saí numa noite Bebia meio copo Meio copo Já achava o suficiente Sei lá Aí nesse dia aí Que eu saí com o Pet Com outro amigo Com o Pagode Eu bebi bem mais Aí Só que tem uma coisa Quando o cara não bebe Ele vai beber A primeira vez Assim Ele é fraco, sabe? Eu não tava fraco Tipo, eu bebi 4, 5 copinhos Já tava passando mal Tava passando mal Não tão mal, tá? Mas já tava meio Como diz o Pet Já tava no brilho Aí, mano Tipo, meio que Gostei até da experiência Tá ligado? Não queria passar esse exemplo, mano Então não siga meu exemplo, tá? Não faz diferença nenhuma Pra você começar a beber Com 16, com 18 Então, mano Espera até os 18, tá? Não custa nada Não custa nada E o Pagode Foi beber Depois que Eu comecei também Naquela festa Que eu bebi Pela primeira vez Assim Ele não bebeu E logo depois De umas duas semanas O Pagode já começou, mano O Pagode foi Foi no embalo meu Foi no embalo Porque Porque aí já tava Todo mundo praticamente, né? Aí só o Bruninho Que não O Bruninho até hoje, mano O Bruninho tem 19 anos aí Ele é bem de boa Ele não bebe e tudo mais A gente respeita e tudo mais, né? Mas a gente sabe que um dia, né? A gente vai ver o Bruninho caindo, né? Sempre tem Sempre tem o dia Então, mano Como eu falei Depois daquela vez que eu saí E bebi bastante Pra primeira vez Que eu Comecei a entrar No mundo sombrio do Pet É, foi o Pet Que me levou nesse mundo, cara E eu fui dar o meu primeiro PT Respondendo a pergunta do cara Sim, eu já dei PT Foi no meu aniversário De 17 anos Do ano passado Sim, foi antes de criar o canal Porque o meu aniversário No ano passado Caiu num domingo E a gente foi numa festa Num sábado Então, tipo De sábado pra domingo Já era meu aniversário Aí, mano Aquela festa Eu já fui sabendo Tipo, eu já fui meio que No embalo Eu já tava Pilhado Ah, sei lá Hoje eu vou Hoje eu vou querer Dar o louco Sabe É muita merda É sério Eu não recomendo Sim, eu dei PT mesmo O Pet Cuidou de mim Estraguei a noite do Pet Coitado Mas Foi uma experiência Não foi boa Mas Que uma hora ou outra Eu ia acabar vivendo E sim Só foi uma vez mesmo Que eu dei PT Foi só aquela vez Mas eu já passei Muito mal também Outra vez Que foi esse ano ainda Que eu saí Que foi na noite Que o pagode O pagode foi da PT Pela primeira vez Esse ano Que no dia que ele deu o PT Eu tive que cuidar dele Sendo que Eu tava muito mal também É sério Muito mal Eu não tava no nível dele Mas eu tava muito mal mesmo É sério Não, eu tava Eu tava mal Aí Eu tive que cuidar dele Pra você ver o nível Aí tá A gente levou ele pra casa Lá Aí eu cheguei em casa Pé e fiz na cama Caí na cama duro Eu só sei que eu acordei De manhã Com um pedaço de filé Com um pedaço da pizza De filé Que eu tinha comido um dia antes Não, isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Eu até Eu contei lá Pros meus amigos Eles se mataram de rir Porque é verdade mesmo Eu acordei com um pedaço De filé no cotovelo E É mano É basicamente isso Cada um tem a sua primeira vez Das coisas E tal Eu me sinto meio mal Falando sobre isso Porque eu sei que eu era de menor Quando eu experimentei isso Eu sei que é errado Então Eu não recomendo você A seguir meu exemplo Espero ter 18 Não custar nada E é isso E é isso Tá ligado Aí você deve estar se perguntando Tá Vagavo Se você passou mal Com 17 anos Esse ano que você fez 18 Tu não passou mal Não mano É porque é o seguinte Esse ano meu aniversário Fiquei numa segunda-feira Mas não foi por causa disso Aí eu saí no sábado Só que eu não tava Tanto aquela filha Que nem eu tava com 17 Porque quando eu fiz 17 Foi bem no dia da festa Eu tava tipo Nossa Meu aniversário agora Aí sim Eu saí Faz o que? Umas duas semanas Foi numa sexta-feira Aí a gente bebeu E tal Só que tem uma coisa Do ano passado pra cá Meio que o corpo Vai se acostumando Quanto mais você bebe Sei lá Então tipo Eu fiquei um pouco mais Resistente Entre aspas Então pra eu passar mal Eu tenho que beber Mais do que antes Eu costumava beber Que nem eu falei A primeira vez que eu Que eu Que eu fui pra festa Beber mesmo Cara Eu bebi 5 goles E eu já tava mal Aí depois Sei lá O corpo vai acostumando E hoje em dia Eu tenho que beber Bem mais Pra passar mal Isso é bom Porque é chato Ficar agorfando Toda hora É chato É chato E mano Sobre o rolê Sobre o rolê Tem algumas histórias Que eu não contei Mas não vai dar tempo Pra contar nesse vídeo Então acho que eu vou contar No próximo Não sei se vocês querem Que eu conte Se vocês querem Que eu fale Esse tipo de conteúdo Assim de De sair De rolê Eu não sei se interessa A vocês Porque sei lá Eu sei que tem muita gente Jovem E que não liga muito Pra isso Que prefere Sei lá Que eu fale Sobre Hot League Atualização Esse tipo de coisa Então mano Comente aí Beleza Se você quer que eu fale Sobre Algumas experiências Aí Ou sobre Comente aí O que você quer Que eu fale No próximo vídeo Papo reto Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aproveitem Essa semaninha deliciosa Que vocês tem pela frente Feradão Feradão na quinta Manos E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like O like O like representa o seguinte Se você tem o like O YouTube vai pensar Esse cara gostou desse vídeo Então vamos recomendar Mais vídeos Deste canal Para este usuário Então mano Dê o like Beleza Não custa nada É de graça E me ajuda muito E é isso galera Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau